A Justiça Federal mandou soltar o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba preso ontem na operação. Além de Boiga Gadelha, outros envolvidos também foram liberados. A determinação aconteceu depois da conclusão de buscas e apreensões realizadas nos endereços dos envolvidos. A Operação Fantos foi desencadeada dentro de uma investigação de supostas fraudes no Ministério do Turismo e no Sistema S, que reúne entidades empresariais voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisas e assistência técnica. O assunto agora é política porque reuniões importantes...